Baruch Hashem Baruch Hashem até que enfim nós conseguimos que luta que luta para a gente poder entrar é realmente quando a gente busca fazer uma obra para Hashem muitas lutas se levantam na verdade quero transmitir aqui um abraço a todos que estão conosco aqui deixa eu começar aqui Sula Rívica Edvanir Magne tem aqui Te Louvarei Janine Pereira desde Portugal nossa advogada que trabalha isso é até bom para a gente falar aqui para todos aqueles que têm uma descendência judaica sefaradi e que deseja fazer uma busca da sua genealogia aqui está nossa querida advogada e irmã Janine Pereira também Eliana Laurindo Eliane lá do Brasil Sara Logos deixa eu ver mais aqui muito bem nosso querido Glicério Liz Polly que se tornou membro agora se tornou membro aqui do nosso canal parceiro aqui do reino Baruch Hashem que eu aterna abençoe meu amigo aluno também da nossa Yeshiva da Zio da Zio da Zio Festivo University Gleice também conosco Maria Siferre Emmet Marcos Antônio Barros Javier Javier vou te responder meu amigo você me mandou a mensagem eu vou estar te dando uma atenção especial sobre esse ponto nossa querida Jurímia Marim e seu esposo Baruch Hashem que aterna abençoe uma boa conversa hoje de Virgínia Aline Fernandes Yala Denise Paulo Vinícius Ivan Carlos Tiago Edivanildo Francisco Gilberto Gouveia Alessandra Vasconcelos desde Manaus Baruch Hashem um abraço vamos ver aqui Márcia Ailon Lagarto Lídia Adriana Góes Ricardo Alessandro Rubens Juracy Tapajós Galdino um abraço querido Isa Barros querida Isa Alexandre Fusco Planita Gorete Rosana Freitas Baruch Hashem Baruch Himabain sejam bem-vindos bom aqui ao nosso canal a nossa live de hoje e bom afinal de contas aqui está a pergunta da da Lenita afinal haverá arrebatamento é isso que nós vamos tratar aqui hoje um tema muito importante é muito especial né ele é importante e muito especial porque na realidade fala justamente eu acredito que um dos maiores objetivos da nossa fé não é assim um dos maiores objetivos da nossa fé e todos estão esperando o encontro com o Senhor né é uns vão acreditar de uma forma outros vão acreditar de outra e é isso que a gente vai tratar aqui ô querido Juracy Tapajós Galdino bem-vindo aqui também membro do nosso canal parceiro do do nosso ministério que o eterno abençoe de uma maneira muito especial meu amigo muitas coisas boas para compartilhar Baruch Hashem então todos nós estamos na espera né desse encontro com o nosso Mashiach Yeshua né nosso Messias Messias de Israel e é justamente essa esperança é que vai moldar a nossa perspectiva das escrituras né é uns vão caminhar dentro de uma visão de um arrebatamento pré-tribulacionista outros vão caminhar dentro de uma visão de um arrebatamento midi né o meso ali no meio da tribulação e outros tem a visão do pós-tribulação né então o que eu quero compartilhar com vocês aqui é qual é a visão judaica baseado nos textos né é talvez aqui hoje você possa mudar de opinião dentro da sua perspectiva olhando para as escrituras ok talvez não talvez você se mantenha firme na sua convicção mas o mais importante aqui é que você vai conhecer hoje argumentos vai conhecer referências é da visão que a gente vai trazer aqui ok mostrando todos os pontos importantes que se devem considerar dentro da exegese judaica né ou seja dentro dessa drachanut ok então isso vai ser muito importante nós na nossa última live nós estivemos falando ainda sobre a guerra e os tratados de paz envolve toda uma visão escatológica claro e por isso também que depois dessa última live que nós fizemos nós fizemos essa enquete em que se falou muito sobre arrebatamento se perguntou muito sobre arrebatamento então nós estamos trazendo aqui nessa live de hoje no nível de shiur de estudo de ensino é esse tema ok então queridos é pode ser pode ser eu quero pedir a todos que estão aqui que dentro da sua própria visão teológica né que você não se ofenda caso que eu vou trazer aqui caso não né vai ter pessoas que coisas que eu vou trazer aqui talvez vai de encontro que você já estudou então assim não se ofenda encare isso como um shiur um estudo e como eu falei você pode ser convencido pelo que eu vou mostrar aqui como também se você não é convencido você vai aprender alguma coisa a mais aqui hoje tá certo Baruch Hashem vamos lá aqui um abraço Wallace Oliveira Roche fala desde Natal Rio Grande do Norte olha tem família aí no Rio Grande do Norte família da minha mãe é daí Baruch Hashem aí perto do Jalicrim Baruch Hashem um grande abraço bom então vamos lá eu quero eu quero já compartilhar com vocês aqui nós vamos vamos compartilhar aqui um um slide aqui atrás tá eu tô vendo aqui uma das melhores maneiras pra como compartilhar com vocês né é vamos aqui um momentinho bom vocês estão vendo aí já né é uma apresentação até da nossa Yeshiva da Azeite Ocef Estiva Universal que já estamos já com as vagas abertas né para inscrições nós vamos iniciar nossa Yeshiva já em fevereiro né novas turmas na realidade e tem sido uma grande brahá compartilhar com todos né o conhecimento da da nossa Yeshiva Baruch Hashem muito bem eu vou pedir a vocês que vocês compartilhem que vocês curtam bom eu já vou deixar essa imagem aí porque o que a gente vai falar daqui a pouco você já vai entender certo mas quero que você acompanhe comigo olha só nós vamos falar sobre o arrebatamento o arrebatamento pré-tribulacionista midi meso e pós qual é qual deles é o verdadeiro o que se harmoniza eu vou perguntar assim para vocês olha o que que se harmoniza de fato realmente mamacho mamacho com o que está escrito tá se eu posso né eu trazendo uma introdução para vocês essa a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista eu quero focar aqui vocês vão perceber que os textos que eu vou trazer aqui eles vão dar a você um direcionamento você vai perceber que a doutrina pré-tribulacionista ela não vai se sustentar de que que eu estou querendo falar já desde agora e eu peço que você continue você não saia não fique aí para você entender o que que eu vou trazer para você tá o que eu estou querendo dizer é que o que se tanto espera provavelmente o arrebatamento antes da tribulação não vai acontecer ok ele vai acontecer no meio vamos ver o que os textos vai dizer para a gente ele vai acontecer no final vamos ver o que os textos vão dizer para a gente tá bom então isso vai ser muito importante como eu falei aqui talvez vai de encontro que você já aprendeu mas eu quero saber quero mostrar para você que muita gente que acredita num arrebatamento pré-tribulacionista ao abraçar o ensino às vezes se ignora o restante do contexto que existe tá então eu quero mostrar para vocês aqui e é por isso que vai ser muito importante vocês conhecerem essa figura que está aqui atrás que essa essa doutrina cristã do arrebatamento pré-tribulacional né ela só teve início no século 19 na verdade o início do século 19 tá pra 1800 olha só se eu estou falando a gente está no ano 2000 1900 nós temos aí não temos muito tempo que essa doutrina existe se você pensar assim ah lá num período medieval existia essa doutrina não e lá na época dos discípulos de Yeshua eles acreditavam que iam ser arrebatados antes da tribulação também não então assim quando que começou esse pensamento a partir de 1800 eu vou mostrar para vocês aqui que inclusive essa pessoa que está aqui né o John Nelson Durby ele vai ser uma das pessoas principais para essa doutrina talvez você nunca ouviu falar nele tá então assim o objetivo desse desse Shiur né a gente provar aqui que a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista ela não se harmoniza com o contexto profético dentro de todos os profetas do chamado antigo testamento não vai ter nenhuma raiz bíblica nem judaica de qualquer tipo tá certo ah e na realidade ela ela vai até confrontar um pouco as bases das escrituras principalmente no quesito profético né então assim é é uma doutrina de paz e segurança que pode futuramente prejudicar a fé de muita gente que eu vou eu vou trazer tudo pra vocês aqui tá certo então é vamos lá vamos avançar aqui no nosso Shiur então onde se encontra o nível pechate né o nível literal acredito que todos que estão aqui é aqueles que não tem eu já vou dizer pra você que os estudos das escrituras judaicas né dentro do teor judaico nós temos quatro níveis de interpretação da Torá no nível mais espiritualizado que é conhecido como pardês né ou seja pardês quer dizer pomar jardim paraíso e as letras que formam essa palavra elas são letras que vêm de quatro palavrinhas que é P de pechate quer dizer literal ou simples o R né de remes que quer dizer alusivo seria o nível alegórico né interpretativo alegórico das escrituras a letra D é o drash que é o nível mais exegético das escrituras onde se busca conhecer a raiz das palavras e o S que é o nível sod né por isso que se forma a palavra para pardês né o sod é o nível mais espiritual é o nível mais oculto não então o pechate é o literal né e aonde é que está a literalização desses versos que se utiliza tanto para embasar a doutrina de um arrebatamento pré-tribulacionista né então o segundo dos maiores problemas com essa doutrina é que já assim de antemão de cara ela fere o midrash né o que que seria né o midrash é o que eu acabei de falar pra vocês aqui né se vocês conhecerem um momentinho é o que eu falei pra vocês aqui um momento queridos aqui muito bem então o que que é o midrash é esse nível de interpretação onde a gente começa a buscar né de forma mais exegética o que está escrito né então assim o texto ele nunca pode perder o seu sentido literal porque se a gente fizer isso a gente vai começar a flutuar muito e esse é o problema de muito crente de muita gente que estuda a bíblia e espiritualiza ou seja ele leva muito para o sód para o nível mais espiritual muitas coisas que estão literalmente escritas e a gente não pode perder essa base nós não podemos flutuar muito a gente pode em alguns pontos ter a liberdade de flutuar espiritualmente de vislumbrar coisas espirituais dentro de um texto mas você nunca pode excluir a literalidade daquele evento que está acontecendo ali esse é um dos grandes perigos que tem acontecido nos dias de hoje de pessoas que estão querendo é é alegorizar posso dizer assim as escrituras dizendo que ali não isso não aconteceu isso aí é apenas simbólico isso aí a história de Adão e Eva é simbólica aquela coisa lá da serpente enganar a fruta isso aí não aconteceu isso aí é simbólico então assim temos que ter muito cuidado com isso porque de uma certa forma é tirar a credibilidade do que o texto está trazendo para a gente como histórico como verdadeiro como literal então assim essa a doutrina do pré-tribulacionista do pré-tribulacionismo não tem base no literal no pechat apesar dos pré-tribulacionistas frequentemente alegarem que as suas crenças elas são baseadas numa leitura simples e literal das escrituras e a gente vai ver aqui que não o fato é que a leitura literal das escrituras é incapaz de produzir uma crença um arrebatamento pré-tribulacionista então vamos lá vamos juntos fique calmo como eu falei aqui vamos caminhar juntos para você entender o que eu estou trazendo para você assim porque estamos dizendo que não vai ter base bíblica até mesmo Raul Linsen que é uma pessoa que eu vou mostrar aqui o mais famoso defensor do pré-tribulacionismo admite que sua crença não se baseia no sentido simples literal das escrituras ele é um empregador um teólogo que é uma das pessoas que propaga realmente aqui o americano do arrebatamento pré-tribulacionismo esse Raul Linsen admite que ele não consegue mostrar nenhum versículo que diga claramente que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação isso daí você vai encontrar no livro dele que é o arrebatamento de Raul Linsen na página 32 ao invés disso Linsen alega que o pré-tribulacionismo é amplamente baseado em argumento de inferência e silêncio ou seja se crer você vai encontrar na página 31 do livro bom se o pré-tribulacionismo não vem de um entendimento do nível pechat das escrituras literal então nós devemos nos perguntar de onde que ele veio aonde se originou esse pensamento essa doutrina esse crer tá e porque que tantas pessoas acreditam na teoria do arrebatamento pré-tribulacionista então a gente vai tudo vai começar com um novo modo de ver as escrituras ou melhor uma nova doutrina que surge no século XIX com esta pessoa que estamos mostrando aqui que é o John Nelson Durby ok ele é o que vai criar a teoria dispensacionalista creio que muita gente que conhece que enxerga as escrituras como dispensações dispensação da inocência dispensação patriarcal dispensação da lei a dispensação da graça aonde que por tipo de níveis de dispensação você vai eliminando a anterior logo quando veio a dispensação da lei e depois dela chega a dispensação da graça logo então a da lei ela foi abolida porque entrou a dispensação da graça e hoje nós não estamos segundo essa ideia ou seja segundo essa doutrina do dispensacionalismo nós hoje não estamos mais na dispensação da lei sim na dispensação da graça logo então a lei não tem validade mas é agora só a graça ok então assim durante as décadas do início do século XIX de 1820 a 1830 ou seja um teólogo chamado John Durby que é esse que está aí fundador da irmandade de Plymouth desenvolveu uma nova teologia sistemática chamada dispensacionalismo então por que que eu estou trazendo isso para vocês queridos porque veja que olha quando foi criada a ideia olha quando surgiu a parte teológica século XIX isso não configura a época dos discípulos ok não faz parte da época dos discípulos essa doutrina desde então tornou-se muito popular no cristianismo e é fato incontestável que o dispensacionalismo não existia até o século XIX ou seja não tem nenhuma raiz judaica se eu estou falando no meio cristão que não existia antes do século XIX no meio cristão quanto menos no meio judaico não existia nem mesmo no chamado cristianismo primitivo ou seja desde lá da época dos discípulos não se tem e aí a gente vai agora entrar dentro da questão de textual nós vamos entrar nos textos então assim a origem de um grande equívoco vamos dizer assim com a maioria dos teólogos do século XIX desse ano assim de 1800 e pouco John Derby era antinomiano como você está vendo aqui vou colocar aqui para vocês então aí ele era antinomiano o que significa antinomiano é justamente uma pessoa que não crê mais no cumprimento da lei então assim ele acreditava que a lei de Moshe a Torá a Torá a lei de Deus a lei do Eterno tinha desaparecido na cruz e eu quero dizer queridos que há muita gente que acredita ainda assim e eu digo com todas as letras que está equivocado está errado muita gente aprendeu errado e continua crendo errado e ensinando errado ou seja dentro da sua própria equivocação certo Derby se sentia incomodado com os sérios problemas trazidos por esta doutrina Derby percebeu que durante os sete anos da última semana profética de Daniel veja isso ponha a sua atenção nisso olha o que ele entendeu ele percebeu que durante os sete anos da última semana profética de Daniel os sacrifícios estariam sendo feitos no templo não é o que está escrito lá que o anticristo vai fazer cessar o sacrifício contínuo então assim como a lei de Moisés está claramente sendo cumprida durante os sete anos da tribulação Derby concluiu que a lei voltaria a ter validade no início da tribulação claro que para que os sacrifícios sejam parados eles têm que voltar e para que os sacrifícios sejam considerados como que profanado o templo ou seja a lei tem que ter validade para validar a profanação certo então essa linha de raciocínio fez Derby segregar as histórias bíblicas e proféticas em períodos compartimentados aqui é uma coisa aqui é outra e aqui é outra então antes de Yeshua chegar em graça Yeshua chega arrebata a igreja agora volta o período da lei de novo e depois Yeshua volta para poder estabelecer ali o reino de novo Derby teorizou que o período da lei tinha acabado na cruz e que o período da graça ou período da igreja tinha começado na cruz então com a tribulação o período da lei volta e o período da graça termina você já ouviu muito isso né a porta da graça se abriu e agora quando Yeshua voltar a porta da graça vai se fechar novamente bom quando a gente olha para todo esse quadro qual é o problema que a gente vai encontrar o problema que a gente vai encontrar é o problema que ele encontrou e aí eu quero que você preste atenção então assim se o eterno vai voltar a lidar com Israel o que vai acontecer então com a igreja né certamente a igreja não sairia do período da graça para voltar para a lei você está compreendendo o pensamento dele se ao entrar a tribulação a porta da graça se fecha e a igreja está aqui ainda e vai voltar o período da lei a igreja não pode entrar no período da lei de novo então o que vai acontecer com a igreja então como consequência dessa linha de raciocínio Durby adotou a ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista que havia se tornado tão popular entre os Irvinguitas ok que é já acreditavam nessa teoria por um outro pregador por um outro teólogo essa ideia dizia que a igreja sairia da terra no início da tribulação deixando Israel para trás para sofrer na tribulação durante o período da volta da lei Durby agora tinha outro problema qual é o outro problema se a igreja fosse arrebatada deixando Israel para trás o que dizer então dos judeus crentes estes seriam arrebatados junto com a igreja ou ficariam para trás com Israel Durby inventou outra solução é completamente louca que é a dicotomia igreja Israel essa teoria ensinava que um judeu que se tornava crente no Messias passava a fazer parte da igreja e não era mais parte de Israel com o resultado disso ninguém poderia ser parte tanto da igreja quanto de Israel segundo essa teoria judeus crentes deixariam de ser judeus e se tornariam parte da igreja que ele ensinava conter pessoas que não eram nem judeus nem gentios então você está percebendo que muita gente ainda crê nessas mesmas coisas hoje talvez você que esteja aqui na live pode acreditar também isso mas de onde que veio esse ensino eu quero sempre mostrar para vocês que esse ensino não vem de lá dos apóstolos esse ensino essa crença essa teologia ela foi desenvolvida no século 19 século 19 olha está pertinho da gente tá então antes da gente continuar aqui eu quero te pedir que você compartilhe compartilhe esse vídeo queridos compartilhe com outras pessoas para que possam acompanhar conosco aqui o ensino para que esse estudo possa chegar a outras pessoas e elas possam ter mais clareza ainda dentro dos textos que nós vamos falar aqui ainda hoje então novamente deixa o like também não deixe de curtir aqui o nosso vídeo que vai ser muito bom aqui para que são 250 pessoas conosco aqui na live agora e só tem 145 likes dá um like aí para a gente tá bom e compartilha compartilha o vídeo bom então vocês entenderam até aqui que de fato o ensino ele não ele não é antigo ele o entendimento dispensacionalista e pré tribulacionista ele vem do século XIX bom vamos falar dos três equívocos que se tornaram pilares do dispensacionalismo quais são primeiro a lei não seria mais para hoje a lei acabou esse seria o primeiro esse seria o primeiro pilar segundo o arrebatamento pré tribulacionista ou seja antes da grande tribulação Deus virá arrebatar o seu povo e três a dicotomia igreja-israel uma vez que o judeu aceitou a Jesus ele não pode fazer ele não é mais parte de Israel então só é parte de Israel aqueles judeus que não acreditam em Jesus entenderam então qual era a linha de pensamento dele obviamente que judeus messiânicos é não pode nem aceitar a número um nem a número três que é ou seja a lei não ser mais para hoje isso é impossível que a gente aceita isso e que se você é judeu você não é pai da igreja e se você é da igreja você não é mais judeu ou seja a ideia de crer em Yeshua a número dois que é o arrebatamento pré só seria necessária por causa de uma crença no número um entender que a lei não era mais para hoje então como resultado o judaísmo messiânico é incompatível com o dispensacionalismo então para um judeu crente em Yeshua essa doutrina ela não é válida ela não existe dispensacionalismo não existe nunca existiu Deus tratou com tempos diferentes é verdade com períodos diferentes é verdade mas estabelecer uma doutrina de dispensações você se vê obrigado a ter que desprezar a lei de Deus quando entrou a dispensação da graça e isso é inaceitável muito bem quantas vindas do Mashiach ou seja do Messias de Israel quantas vezes ele vai vir é uma só é duas isso se tornou até tema dos nossos vídeos de refutação né contrários a quem nega Yeshua como Messias o Tanar que é a Bíblia Judaica né ou seja contendo ali o chamado Antigo Testamento muito bem deixa eu só fazer aqui uma observação nós temos aqui projeto edificando vidas que também contribuindo aí com o nosso ministério aqui né que o eterno abençoe ok ele faz também uma pergunta aqui fala sobre o milênio e o que o gentil tem que guardar não com certeza o milênio ele vai automaticamente ter que vir assim né como consequência aqui de tudo que a gente está falando com certeza a gente vai mencionar aqui a secretária nos ajuda aqui a lembrar também então assim quantas vezes o Messias tem que vir ora a Bíblia hebraica ou seja o chamado Antigo Testamento vai mostrar pra gente que ele vai vir duas vezes ou seja o Messias tem duas vindas embora os rabinos antigos e nós já tratamos desse tema rabinos do período do Talmud Babilônico que é ali do século 3 século 4 depois de Yeshua já tinha o entendimento do Messias sofredor já haviam entendido a questão de Zacarias 9 9 de que o Messias viria pobre justo montado no jumentinho e que também em outro momento ele viria como lá no capítulo 7 de Daniel poderoso e nas nuvens do céu então assim como nós falamos aqui uma como servo e outra como rei contudo fica evidente que os que acreditam no arrebatamento prematuro ou seja pré vão em contra desse ensino por crer por crer em três vindas do Messias não mas nós não acreditamos em três vindas acreditamos em duas não você pega uma vinda e divide ela em duas uma pública e uma secreta quando isso não está escrito então assim uma vez que o retorno do Messias tem sido entendido por séculos como sendo a segunda vinda do Messias os que creem no arrebatamento pré precisam mudar a expressão para uma terceira vinda ou seja insistir com a maioria como que a maioria faz né de que o arrebatamento pré não é de fato uma vinda do Messias que seria algo secreto então assim se eu entender que ele vai vir de novo mas ele vem primeiro secreto e depois vem publicamente então estou falando de três vindas não bom então assim se essa teoria ela fosse válida as escrituras deveriam ensinar sobre um aparecimento pré-tribulacionista do Messias que é uma vinda do Messias propriamente dita seguida de uma vinda do Messias após a tribulação e mais as escrituras não poderiam identificar ratifá que chamamos em hebraico ratifá né seja o arrebatamento como se referindo a vinda do Senhor não deveríamos também esperar que a vinda pós-tribulacionista do Messias fosse chamada de aparecimento então assim vamos agora examinar os versos tá a luz das escrituras aonde estão versos que vão falar sobre a vinda tá eu tenho aqui para compartilhar com vocês aqui mentir é eu ia deixar essa essa senhora mais para para depois mas eu acho que vai valer a pena falar dela agora já que a gente está falando do John Derby aqui não sei se todos que estão aqui conhecem a Margaret McDonald ok deixa eu passar aqui um pouquinho que eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de quem ela é de qual é a história dela qual é a importância que ela tem no que a gente está falando vocês viram até aqui que eu mencionei para vocês que essa teologia ela começa sendo divulgada difundida pelo John Derby mas além da sua própria interpretação dos textos criando dispensacionalismo ele teve uma certa influência do que aconteceu com essa jovem olha Margaret McDonald nasceu em 1815 em Port Glasgow na Escócia e morreu em 1840 ela vivia com seus irmãos mais velhos James e George a Margaret e Robert Norton foi a partir das visões da adolescente Margaret que nessa época tinha por volta de seus 15 anos que essa doutrina começou a ganhar força então assim como que começou a ganhar força você vai ter uma ideia aqui agora ela teve visões sobre o arrebatamento antes da grande tribulação e um arrebatamento secreto na primavera de 1830 na cidade escocesa de Port Glasgow a Margaret recebeu uma visão em que um grupo seleto de cristãos era arrebatado durante uma vinda secreta do Messias a profecia foi preservada na íntegra em uma obra intitulada Memories ou seja Memórias escrita por uma testemunha ocular dos acontecimentos o médico e pastor escocês Robert Norton atesta que essa menina foi a primeira pessoa a dividir a vinda do Messias em duas etapas a primeira sendo um arrebatamento silencioso antes da tribulação e a segunda vinda do Messias para julgar o anticristo bom aí surge um outro evangelista um outro líder chamado Edward Irving que depois a gente pode falar sobre ele também ele pegou a doutrina do retorno secreto do Messias onde Margaret também era uma jovem que frequentava a mesma igreja do Edward Irving e ela participou dessas conferências que tiveram início em Dublin na Irlanda onde promoveu a doutrina do arrebatamento silencioso e secreto esse que eu mostrei antes John Nelson Durby também participou dessas conferências a visão de Margaret tem uma periculosidade fatal aos crentes pois se constituiu em uma experiência dela pessoal e os escoceses tiveram muita receptividade já que ela fazia parte da comunidade ou seja tinha um crédito do pessoal as visões de Margaret se instalaram dentro da maioria das igrejas evangélicas daquele período e foi passando ou seja de geração em geração como uma herança teológica e ela chega aonde onde ela é bem recebida ela vai ser bem recebida no meio pentecostal principalmente dentro da teologia das assembleias de Deus e das assembleias de Deus para as outras igrejas neopentecostais aonde vai ser amplamente difundido pelos seminários teológicos que vai fazer parte faz parte ou seja dos estudos escatológicos se tornou parte central doutrina da escatologia o arrebatamento pré dentro do meio pentecostal então foi bom a gente dar essa pausa aqui só para falar dela para vocês entenderem que esse contexto foi o contexto onde fervilhou toda essa ideia de um arrebatamento antes da tribulação tá então assim como nós já olhamos aqui dentro das escrituras é sobre essa questão de primeira vinda segunda vinda não ter nenhum espaço para uma terceira você não vê ninguém falando de uma terceira então eu quero ir com vocês aos versos tá vamos aqui olha como tem uma pessoa que colocou aqui um comentário como guardaste a palavra da minha paciência eu te guardarei da hora da tribulação que é vamos chegar aí vamos chegar no verso eu sei que aqui a nossa secretária que tá me trazendo deixa eu dar uma olhadinha aqui eu mesmo algumas pessoas estão trazendo versos e esses versos são os versos tradicionais são os versos tradicionais que sustentam a ideia e a doutrina pré-tribulacionista por isso eu pedi a vocês para que vocês não saiam da lá e fiquem porque eu vou trazer os versos aqui e a gente vai trabalhar em cima deles tá assim às vezes se entende um verso dentro de um contexto que não seria o real né mas olha vamos aqui então aqui olha vamos ao nosso primeiro verso aqui olha conjuro-te diante de Elohim diante de Deus e do Mashiach Yeshua que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino essa é a segunda carta Timóteo capítulo 4 verso 1 tá certo então aqui vemos claramente que no final da tribulação e o início do reino teremos a vinda do Messias ou seja ele vai julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e o seu reino tá certo então vamos aqui continuemos outro verso assim também o Mashiach o Messias oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação então carta aos hebreus né ela é em 9 28 então o que que a gente tá vendo aqui aqui o texto fala claramente da vinda pós-tribulacionista do Messias ou seja se o arrebatamento pré estivesse correto este texto deveria dizer aparecerá uma terceira vez ok eu sei que aqueles que vão trazer a defender essa ideia vai dizer que a segunda vinda está dividida em duas né eu sei que assim a teologia ela vai ela vai dividir dessa forma né então vamos aqui continuar mais uma vez outro verso diz portanto irmãos sedes pacientes até a vinda do Senhor então novamente falando que o que o Messias vai vir ou seja então ser paciente até a sua vinda né esse texto aqui claramente instrui que a nossa esperança deve ser na vinda do Senhor e não em um aparecimento do Senhor ok ok vamos aqui mais um verso que já está aí na tela dizemos pois isto pela palavra do Senhor que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que já dormem porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado a voz do arcanjo ao som do chofar né da trombeta de Deus e os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor essa é a igreja interacionada a primeira a terceira licença 4 do 15 ao 17 então esta é a passagem que fala do arrebatamento ou seja é a passagem que vai utilizar o termo arrebatamento mas esta passagem também se refere à vinda do Senhor então assim não usa a palavra aparecimento usa a vinda do Senhor vemos portanto que a teoria de um arrebatamento pré que crê em três vindas ou em duas vindas em um aparecimento do Messias ela é ela está desconexa ela está desconectada do restante das escrituras que vão falar apenas de duas vindas então se ainda vai implicar em uma outra questão que nós temos descritos no Seferrite Galutz no Apocalipse duas ressurreições a Hadkumar e Shoná a primeira ressurreição e a Hadkumar a Haroná ou Shniá que é a segunda ressurreição ou a última ressurreição primeira ressurreição e segunda ressurreição ou última então então quer dizer que os santos que vão ressuscitar para o arrebatamento pré que vão ressuscitar seria uma terceira ressurreição então seria uma ressurreição secreta e o livro de Apocalipse não nos fala de uma ressurreição secreta então assim é uma outra coisa para pensar então como a gente resolve a expressão do ladrão na noite um dos das grandes palavras-chave do pré-tribulacionista o pré-tribulacionismo é a expressão ladrão na noite a a teoria pré-tribulacionista usa este termo para descrever o arrebatamento pré como um arrebatamento secreto no qual a igreja é removida da terra secretamente isto contudo é tirar a expressão completamente do seu contexto e usá-la de maneira equivocada a parábola do ladrão na noite é uma das diversas parábolas contadas por Yeshua e aí você pode ver a referência de Mateus 24 42 e 51 e é mencionada em três outros lugares que é a primeira carta do Tessalonicense 5 do 2 ao 10 e a segunda carta de Kefa a segunda carta de Pedro 3 10 e aí você pode harmonizar isso aí com Apocalipse 3 3 e 16 15 uma análise real dessa expressão tal qual é usado nas escrituras revela justamente o extremo oposto a um arrebatamento pós-tribulacionista então vamos analisar a parábola agora em si vamos utilizar o texto de Mateus 24 42 diz assim vigiai vigiai pois porque não sabeis em que dia o vosso senhor vem sabei porém isto se o dono da casa soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa por isso ficai também vós apercebidos porque numa hora em que não penseis virá o filho do homem existe um grande número de elementos importantes nesta parábola primeiramente devemos perceber que o ladrão nesta parábola oferece refere-se ao Messias contudo o ladrão nesta parábola não está roubando a igreja do mundo isso seria um absurdo mas se o termo ladrão é usado para identificar que o Messias virá num momento inesperado o ladrão aqui ele só é uma referência ao Messias que vem pelo sentido do secreto do inesperado quando ninguém espera quando ninguém vê não pelo roubo em si há muita gente que faz a comparação dizendo o que o ladrão faz ele pega o que é de mais precioso sim, Yeshua virá pegar o que é de mais precioso como que dizendo que ele vai roubar a igreja do mundo em segundo lugar percebemos claramente que a chamada igreja não estava esperando que ele viesse naquele momento e finalmente é extremamente significativo que o ladrão vem no momento posterior no qual a igreja é esperada e encontrada dormindo como está lá Mateus 25 ou seja Mateus 25 na parábola das virgens vai mostrar que o Messias chegou depois do período do sono ou seja está todo mundo dormindo e aí elas despertam preste atenção ele não pega todo mundo dormindo elas despertam para entrar com ele então assim a parábola do ladrão é as pessoas continuam dormindo e ele rouba e ninguém vê ok então o sono da apostasia nos últimos dias ao longo das escrituras nós vamos ver que o dormir é um eufemismo para apostasia então nós vamos ver aí Yeshayahu Hanavi Isaías 29 10 comparar com Romanos 11 8 a parábola do ladrão da noite é parte de uma sessão das escrituras que começa em Mateus 24 e termina em Mateus 25 onde Yeshua ilustra o fato de que o Messias viria mais tarde do que o esperado e pegará o povo dormindo pois esperava que ele viesse antes esse tema é primeiramente apresentado por Yeshua no versículo 42 e depois em Mateus 24 43 nosso machia Yeshua dá a parábola do ladrão na noite e então no verso 44 ele reforça o tema em Mateus 24 do 45 ao 51 todas as referências você pode verificar Yeshua dá a parábola do servo fiel e prudente e nessa parábola o Messias também vem depois do esperado pelo servo os versos 48 e 50 para encontrar o servo apóstata nos versos 48 e 49 e finalmente o nosso machia Yeshua dá a ilustração das dez virgens da Mateus 25 do 1 ao 12 no qual o noivo vem depois do que as virgens esperam ou seja as virgens no caso somente cinco delas são nitidamente crentes preparadas ali pois cinco delas tem o óleo na lâmpada então o noivo vem e encontra as virgens dormindo apesar de muitas delas ainda terem óleo nas lâmpadas elas pensaram que o Messias viria antes e caíram no sono da apostasia ok então queridos você já percebe que essa ideia de um ladrão na noite ela já saiu fora do contexto ela já não se harmoniza com o que se defende porque a questão do verso ali não é em relação ao roubar em si é o que é de mais precioso e sim ao momento inesperado bom qual é o grave perigo dessa teoria pré-tribulacionista ao contrário de ensinar um arrebatamento pré-tribulacionista esta sessão das escrituras nos avisa nos avisa que muitos do povo esperarão pelo Messias antes dele vir entende isso que tanto as virgens e os servos que ali entram na parábola eles estão esperando o senhor chegar numa hora e ele não vem naquela hora ele vem depois e quando o Messias na realidade vem após a tribulação isto é depois do esperado eles caem em apostasia os pré-tribulacionistas tem sido equivocados dentro do cristianismo do que a Bíblia vai nos ensinar sobre o Messias que vai resgatar da tribulação antes da mesma acontecer quando a tribulação chegar eles percebem que isso não aconteceu e muitos perderam a fé e acharão que talvez Deus desistiu deles por isso não foram arrebatados ou ainda pior que as escrituras mentiram ou seja a decepção deles fará se desviar ou cair no sono da apostasia vocês entenderam o perigo? o que eu trago para vocês aqui? como eu falei no início talvez você não seja convencido por mim aqui talvez você possa pensar assim não o que eu aprendi eu aprendi e eu vou ficar com o que eu aprendi ok mas eu gostaria que você pensasse num ponto muito importante considere que Yeshua pode vir antes da tribulação ok Baruch HaShem você vai ser arrebatado não vai passar pela tribulação mas pare para considerar se o que você aprendeu está equivocado e ele não vier antes da tribulação como você vai passar pela grande tribulação será que você vai estar preparado para enfrentar a grande tribulação? se você tiver que passar por ela será que você se preparou antes para ela? ou será que você vai se decepcionar a tal ponto talvez de abandonar a fé? claro Hasver Halila Hasver Shalom que Deus nos livre de abandonar a fé mas é uma pergunta que eu faço imagina quantas pessoas estão esperando Yeshua voltar antes da tribulação antes de ver o anticristo antes de ver o templo antes de ver tudo isso e se de repente ela se der conta que ele não veio e que o anticristo está no cenário e que as pragas estão vindo e que as coisas estão vindo como vai estar a fé dela o que os pastores e teólogos que ensinaram a doutrina do pré-tribulação vão responder a essas pessoas e aqui o que eu estou trazendo para vocês é justamente esses dois pontos ou seja o que pode ocorrer com a pessoa que esperou o arrebatamento antes da tribulação e ele não aconteceu então é importante considerar os dois pontos no Sefer Hittgalutz Apocalipse 3 3 lemos lembra-te portanto do que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te pois se não vigiares virei como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei esta passagem claramente se refere ao texto de Mateus 24 42-44 e aqui o Messias está se referindo a comunidade Sarg e indica que ele virá em um momento em que a comunidade não espera a implicação da expressão se não vigiares é a de que o Messias virá após a tribulação ou seja depois do esperado e encontrará crente dormindo ou seja na apostasia vamos falar nesse ponto agora de um contexto judaico é um conceito judaico que todos aqueles que estão vivendo judaísmo o grande shabat conhecido pela igreja e por muitos como o milênio e o que relação eles têm com a vinda do ladrão na noite na segunda carta de Kefa de Pedro 310 lemos virá pois como ladrão o dia de Adonai no qual os céus passarão com grandes trono e os elementos ardendo se dissolverão e a terra e as obras que nela há serão descobertas aqui o Yom Adonai o dia em questão refere-se ao dia de mil anos do reinado do milênio o grande shabat né segunda Pedro 3.8 salmo 90 verso 4 apocalipse 22.7 este dia de mil anos começa com a segunda vinda do messias seja aí apocalipse 19.11 e 20 verso 2 termina com a destruição da terra por fogo apocalipse 20 do 7 ao capítulo 21 verso 1 aqui a expressão o dia do senhor virá como o ladrão da segunda carta de Pedro 3.10 definitivamente se refere a segunda vinda de Yeshua do messias e ao final da tribulação e início dos mil anos este aqui mostra pra nós justamente os dois períodos ele tá chegando aqui o dia do senhor e aqui no final a destruição de tudo este não é um ladrão que viria sorrateiramente em silêncio é um ladrão que fará os céus se passarem como um rugido no Sefer Hittgalut em Apocalipse 16.5 lemos eis que venho como ladrão pedido é aquele que vigia e guarda ou seja bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não seja vista a sua nudez estes versos aqui ocorrem no contexto dos dois eventos do dia de mil anos mencionado acima e além disso esta passagem também reflete um ladrão que chega depois do esperado e encontra o povo apostador agora tudo isso a gente encontra no alerta que Rav Shaul Paulo vai dar para a gente sobre a apostasia dos últimos dias na Igueret Harishonala Tessaloniki nossa é a primeira carta aos tessalonicenses 5 do 2 ao 10 no qual nós lemos porque vós mesmo sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite como vem o ladrão de noite pois quando estiverem dizendo Shalom Bitarron paz e segurança então lhe sobrevirá repentina destruição como as dores de parto aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão mas vós irmãos não estáis em trevas para que aquele dia como ladrão vos surpreenda porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas não durmamos pois como os demais antes vigiemos e sejamos sóbrios porque os que dormem dormem de noite e os que se embriagam embriagam-se de noite mas nós porque somos do dia sejamos sóbrios vestindo-nos da coraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação porque Deus Elohim não nos destinou para a ira mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Yeshua Hamashiar Yeshua que morreu por nós para que quer vigiemos quer durmamos vivamos juntamente com ele então você ouviu todos os versos que eu li aqui agora na leitura dessa passagem devemos lembrar as passagens do ladrão de noite a qual esta passagem claramente faz alusão vemos aqui uma profecia sobre o surgimento da heresia desse período anterior à vinda de Yeshua aqui aprendemos que os que se apostatam da fé ficarão entorpecidos por uma ideia de paz e segurança e vão cair em apostasia quando o Messias não chegar tão breve quanto o esperado mas ao invés disso vier sobre eles a repentina destruição é uma possibilidade algo que eles aparentemente acreditavam que iriam escapar neste ponto eles parecem ter caído no sono da apostasia muitos deixarão a fé quando os pré-tribulacionistas se ou seja dentro do que nós estamos trazendo aqui as pessoas que creem no pré-tribulacionismo e ele não acontecer ficarem desapontadas e perceberem que entraram na tribulação ao invés de escapar dela em um arrebatamento pré-tribulacionista mas espere veja 1ª Tessalonicense 5.1 esta sessão inteira das escrituras se refere ao momento em que acontecerá o arrebatamento em 1ª Tessalonicense 4.16.18 na realidade este capítulo muda do 4.18 para o 5.1 no meio de um parágrafo então ele está falando justamente sobre a vinda do Senhor e aqui justamente nesses versos vai trazer um outro ponto que eu não vou entrar agora ele vai falar da última trombeta e aí eu já vou deixar vocês pensarem nisso que o arrebatamento ele vai acontecer no som da última trombeta tá última trombeta então queridos o ladrão na noite e os dias de Noé nós vamos olha esse Chiura ele vai render ele vai render provavelmente eu não vou terminá-lo aqui hoje tá e a gente vai ter que voltar com a parte 2 a gente vai ter que voltar com a parte 2 então veja o ladrão na noite e os dias de Noé e os dias de Noé a referência a parábola do ladrão na noite de 1ª Tessalonicense 4.16 até o 5.10 também é muito importante por outro motivo essa referência nos dá um certo contexto para o acontecimento do arrebatamento de 1ª Tessalonicense 4.16 ao 17 e a parábola do ladrão na noite de Mateus 24 acontece no grande segmento de Mateus 24 o qual claramente discute a vinda do Messias após a tribulação Mateus 24.29 o ladrão na noite de Mateus 24 vem no momento em que é como os dias de Noé antes do dilúvio e Lucas também discute esse tempo como os dias de Noé sobre Mateus 24.37 é o Lucas 17 verso 26 ao 36 Lucas continua dizendo que aqueles que são levados serão consumidos por aves de rapina estes homens consumidos por aves de rapina serão aqueles que se levantarão contra Israel e serão destruídos na segunda vinda lá de Apocalipse 19 11 especialmente 19 17 18 21 o momento da vinda do ladrão na noite é portanto a segunda vinda do Messias descrito em Apocalipse 19 uma vez que o momento do evento do ladrão em 1 Tessalonicense 5 2 10 é parte do evento de 1 Tessalonicense 4 16 ou 18 então eles estão se referindo a dois momentos diferentes mas comparando com o momento em que se não espera então o arrebatamento de 1 Tessalonicense 4 16 é simplesmente parte da vinda do Messias e após a tribulação e não antes dela então logo após o ratifar o arrebatamento para termos uma boa ideia do que é o ratifar o arrebatamento descrito em 1 Tessalonicense 4 16 17 devemos deixar as escrituras interpretarem as próprias escrituras isso é um conceito na hermenêutica judaica chamado de Gizerah Shavah equivalência de expressões esta é a segunda das leis de Hillel a primeira passagem que devemos comparar é de Tessalonicense 4 16 ao 17 com 1 Coríntios 15 52 que aqui se encontra a primeira carta aos Tessalonicenses 4 13 ao 17 não queremos porém irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem para que não vos entristeçais como os outros que não tem esperança porque se cremos que Yeshua morreu e ressurgiu assim também aos que dormem Deus mediante Yeshua os tornará a trazer juntamente com ele dizemos pois isto pela palavra do Senhor que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que já dormem porque o Senhor mesmo descerá do céu com brado a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus e os que morreram no machia ressuscitarão primeiro depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor agora compare isso que nós lemos aqui da primeira edição do cento e quatro com primeira coríntios quinze do verso cinquenta ao cinquenta e cinco digo-vos isto irmãos que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus nem a corrupção herda a incorrupção eis aqui vos digo um mistério nem todos dormiremos mas todos seremos transformados no momento no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta o último chofar porque o chofar soará a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade e quando isto que é é corruptível se revestir de incorruptibilidade isto que é mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrito tragada foi a morte na vitória onde está o morte o teu aguilhão onde está o inferno a sua vitória certamente essas duas passagens obviamente falam do mesmo evento e a questão é que tipo de contexto é primeira coríntios 15 e dá o arrebatamento 1ª Tessalonicense 4 do 13 a 17 e a minha pergunta para vocês é que última trombeta é essa porque se tem última preste atenção que eu vou dizer e eu vou terminar essa parte porque a gente não vai conseguir dar esse estilo todo hoje então a gente vai terminar esse estilo de hoje como a primeira parte do arrebatamento tá certo e a gente vai ter uma outra live na segunda parte mas eu vou terminar deixando para vocês o seguinte se 1ª Tessalonicense 15 que nós vemos agora aqui do verso 50 51 em diante ele fala que o arrebatamento vai ocorrer ao som da última trombeta se é última pelo menos eu tenho que ter duas porque aí eu digo assim a primeira e a última mas existe dentro do novo testamento da Brick Radachá um contexto em que eu tenho sete trombetas lá em Apocalipse vai lá agora e dá uma olhadinha o que acontece no toque da última trombeta então eu vou deixar vocês suspensos nesse temos bastante coisa para falar ainda então a gente vai ter que ter um vídeo 2 aqui a gente já tem uma hora de live domingo domingo nós vamos fazer a conclusão dessa live aqui então compartilha compartilha esse vídeo dê aquele like né para o youtube saber que está sendo relevante e compartilha porque nós vamos entrar por esse caminho para falar das sete trombetas do Apocalipse e mostrar a última trombeta que provoca o arrebatamento então que momento é tocado a sétima trombeta no início da tribulação no meio ou no final isso é o que nós vamos ver na nossa próxima live e você já é o nosso convidado especial para estar com a gente no domingo 415 pessoas acompanhando a gente 415 pessoas acompanhando a gente tem 344 likes dá aquele like para a gente aí porque o youtube reconhece que é relevante o vídeo e eu peço a vocês que compartilhem eu não vou poder responder a todas as perguntas agora mas no domingo nós vamos ter mais tempo mais tempo ok e no domingo a gente vai trazer um contexto maior a gente vai trazer mais referências aqui eu vou produzir mais aqui para vocês terem aqui na televisão aqui atrás de mim para que vocês acompanhem os versos ok gente que o eterno abençoe de uma maneira muito especial como eu falei aqui você não vai ficar chateado comigo se você crer de uma outra maneira o objetivo aqui é se você não for convencido pelos versos que eu estou trazendo você vai estar aprendendo mais referências você vai estar aprendendo outros termos a outra visão mas eu tenho certeza que dentro de um contexto judaico você está conhecendo uma outra maneira de ver as coisas tá certo um grande abraço shalom uvrachá shashem evarek tchem cobrachot minashamay que a gente abençoe vocês de uma maneira muito especial com bênçãos dos céus quero aqui agradecer o projeto edificando vidas edificando vidas pelo carinho contribuindo aqui com o nosso trabalho com o nosso nosso ministério que o eterno abençoe de uma maneira muito especial a todos vocês espero que todos estejam bem a família de vocês esteja bem no domingo bezratashem com a ajuda de Deus se Deus quiser nós vamos estar com a nossa live na parte 2 aqui sobre o arrebatamento trazendo aqui para vocês muitas coisas boas também dentro do contexto judaico que o eterno abençoe queridos shalom vamos terminando por aqui peço perdão por não responder todas as perguntas agora mas domingo teremos mais tempo para compartilhar ok shalom uvrah a taíde a taíde paula que o eterno abençoe de uma maneira muito especial o eterno prospere grandemente a obra da mão de vocês obrigado pelo carinho então mais uma vez se inscreve no canal se você não é inscrito compartilha esse vídeo com outras pessoas dá aquele like para a gente aí e temos aí os parceiros do nosso canal parceiros do reino parceiros do ministério e você vai seja membro do nosso canal nós estamos aqui com o projeto desse material aqui olha esse material que a gente compartilha tanto em pdf tanto em pdf quanto assim em slide mandar para as pessoas que forem assinantes aqui do nosso canal inscritos no nosso canal tá certo que o eterno abençoe queridos shalom uvrah vamos terminando por aqui nos vemos então domingo para a nossa segunda parte da nossa live aqui sobre o arrebatamento shalom uvrah um grande abraço a todos shalom shalom queridos obrigado por tudo tchau 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 Obrigado.